Perfeito, obrigada Isabelle. A gente segue agora falando sobre essa situação envolvendo violência contra mulheres, porque quase 400 mil homens foram julgados por violência doméstica e feminicídio, isso aqui no nosso país, no ano passado, em 2022. Esses dados são de um novo relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, um relatório importantíssimo que mostra um retrato da nossa população, um retrato do cenário atual aqui do Brasil e a Bruna Macedo vem trazer todos os detalhes e nos conta o que significam esses números. Bruna, bom dia. Oi Muriel, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no live. Pois é, no ano de 2022, quase 4 mil sentenças proferidas, à medida em que, no mesmo período, portanto, em que mais de 600 mil processos entravam na justiça. Esses dados fazem parte do relatório O Poder Legislativo na aplicação da Lei Maria da Penha. Esse relatório foi entregue, foi enviado para o nosso produtor Renato Pereira, aqui da CNN. Eu trago, portanto, os números exatos para vocês. Lembrando que a gente está falando de Lei Maria da Penha, portanto, violência doméstica, familiar e ou feminicídio no ano de 2022. Foram 640.887 processos que entraram na justiça nesse período, enquanto eram proferidas 399.228 sentenças com ou sem relução de mérito. Esse estudo ainda aponta, ainda fala a respeito do tempo para o julgamento desses homens. É um tempo relativamente curto, 2 anos e 10 meses para as varas não exclusivas e 2 anos e 9 meses para as varas exclusivas. 67% desses casos, desses processos, a gente está falando agora de uma média nacional, foram, tramitaram em varas não exclusivas, enquanto 33% tramitaram em varas exclusivas, ou seja, em varas em que só tramitam crimes de violência doméstica. Portanto, crimes aí relacionados à Lei Maria da Penha. Muriel.